Fica atento, porque não existem regras padronizadas para cães alérgicos. E é por isso que eu desenvolvi um método. Porque somente com a capacitação do tutor é que eu consigo ter tranquilidade de saber quem tá sabendo resolver os B.O.s. Eu dou autonomia pra ele. E a autonomia, ela não vem do faz isso. Agora faz isso. Não. A autonomia, ela vem do pensa sobre isso. Faz, aplica essa tarefa prática sobre isso aqui. O que você entendeu sobre isso aqui? Faz sentido pra que isso aqui? Então, são as perguntas que levam esses tutores a resultados incríveis. Então, tutores, hoje a gente vai começar com um assunto de quebra de padrões. E esse assunto eu resolvi pedir pra você mandar a sua dúvida por dois motivos. Primeiro motivo, eu quero entender como é que tá a tua cabeça. E eu entendi que muitos tutores ainda têm uma resistência à forma de perguntar. Quando eu coloco quebra de padrões, a quebra de padrões, ela vem de tudo que envolve o cão alérgico. Mas, em geral, a maioria das perguntas, elas vêm voltadas a como é que a gente usa algo na pele. O que a gente aplica, aplica na pele. Qual é a formulação que a gente pode utilizar. E não tem nada de errado com isso, porém são coisas totalmente diferentes. A gente precisa compreender que o processo de controle, ele tem vários detalhes que a gente tem que juntar esses detalhezinhos. E essa junção de detalhes é o que vai te trazer o controle final. Não é só o que a gente vai aplicar na pele, não é só o shampoo, não é só o hidratante. São as perguntas das coisas que envolvem a rotina tua e do teu filho. E a gente sabe, você sabe, se você não parou pra fazer essa análise, você sabe. Até eu vou fazer essa pergunta. Quem aí tem aquele vizinho, aquela tia, ou aquele parente, ou aquele marido, não sei. Ou aquela esposa que vive dizendo que o problema do teu animal é frescura. Ou que não, menina, passa isso aqui, que isso aqui é bom, isso cura qualquer coisa. Ou então, não, você tá fazendo isso com ele, você tá fazendo ele sofrer. Ou então, não, um canil que eu comprei me falou que eu tinha que fazer assim, porque se eu não fizesse assim, ia dar tudo errado. Então, esses padrões a gente sabe que existem. Você já ouviu pelo menos algum, nem que seja aquele clássico. O problema do teu animal não tem cura. Mas você pode controlar essa alergia dele tomando remédio. Ou fazendo a administração da tal da Citopoint, ou tal do Apopel. É só assim que você vai conseguir. Esse aí é clássico. Esse aí, se você ainda não ouviu, graças a Deus, você ainda não chegou nessa fase. Mas pra quem já tá aí na segunda, na terceira fase da jornada, que é um assunto que a gente pode falar um outro dia também, as fases da jornada do tutor. Tem um conteúdo no YouTube falando sobre isso, tá? Então, o tutor que tá lá na terceira fase, ele já ouviu bastante essa questão. Então, vamos lá, tutores. Vamos começar esse bate-bola de dúvidas aqui. Eu separei algumas que eu achei super importante. E eu espero que eu consiga responder todas. Primeira coisa. Disseram para mim que arroz e cenoura é proveniente de alergia ao shih tzu. E eu parei de dar. Então, isso é um padrão, sim. Eu já ouvi várias pessoas relatarem isso, inclusive colegas também da profissão, acusando, né, de cara, sem nenhum exame, sem nenhuma observação prévia, sem escutar o histórico do tutor, que a cenoura ou as coisas laranjas não podem ser oferecidas. Não tá errado, mas não tá certo. Porque tudo depende. A gente não pode padronizar uma regra quando a gente tá falando de animal alérgico. Porque cada um vai ter as suas características de forma individual. Então, não dá pra gente padronizar. Quem padroniza, eu acho que é o primeiro ponto pra errar no controle de um animal alérgico. Você seguir regras de outras pessoas. Ou seguir algo que funcionou pra aquele cachorro ali. Seguir a risca tal qual. Porque não funciona da mesma maneira pra todos os animais. Então, sim, é uma situação que pode acontecer. Eu tenho vários alunos que têm os cachorros com alergia à beta-carotena, vitamina A. Então, as coisas laranjas. Mas isso não é regra. Então, é uma crença que não deve ser padronizada. Mas sim, só alertada. Outra coisa. A Vete diz que tem que secar muito bem os pelos com secador. Então, o secador é uma grande questão aqui no meu canal. Pode, não pode. Tem que usar, não. Eu vejo, às vezes, alguns tutores revoltados quando eu falo que o secador é uma arma. Meu Deus, Thaís. Mas e aí, como é que eu vou secar? É um golden. Enfim, vamos lá. Eu gostei dessa. O secador, gente, ele não é um vilão. O secador também não é uma obrigação. O secador, ele é uma ferramenta auxiliar. Grava isso. O secador é uma ferramenta auxiliar que eu vou usar se houver necessidade. E da maneira consciente que ele deve ser usado. Como assim, Thaís? Tutor, se a gente tá com um animal que tá todo atacado de alergia, a pele tá vermelha, tá quente, tá numa coceira do cavaco ali, ó. Dá dó de ver o cachorro coçar. Aí, você vai pegar um vento quente e vai jogar em cima da pele? Faz essa experiência na tua pele que não tá lesionada. Imaginando uma que está. Então, assim, tem tutor que vai falar, Thaís, mas eu não faço isso, pelo amor de Deus, isso é óbvio. Não. Não é óbvio pra todo mundo. Tem gente que faz isso. Eu já vi o que aconteceu. Então, tem gente que faz isso. Secador, vento quente na pele irritada não dá. Então, se o animal, ele tá fazendo uma área de dermatite, não é interessante que você seque com vento quente. Quer usar o secador? Bota no jato frio. Não tem o jato frio, bota o ventilador. Mas dá a prioridade pras toalhas. Quer otimizar teu lado? Compra um soprador, que sai um vento gelado, seca rapidola, maravilhoso. Mas a gente tem que adaptar. Não é regra. Então, quando o veterinário sende pra ti e fala que tem que secar com o secador, ele deixou muitas lacunas abertas. Se tá se tratando de um alérgico, tem muitas lacunas abertas. E essas lacunas, elas abrem aquelas dúvidas. E as dúvidas, elas levam, doutor, a grandes erros, né? Na tentativa de fazer algo certo, acaba caindo num erro. E assim, vai atrapalhando, né? O processo de desenrolar do controle. Então, é interessantíssimo que quando houver essas lacunas, doutor pergunta. Se ele não souber responder, procure essa resposta. Mas fica atento, porque não existem regras padronizadas para cães alérgicos. E é por isso que eu desenvolvi um método. Porque somente com a capacitação do tutor, é que eu consigo ter tranquilidade de saber quem tá sabendo resolver os B.O.s. Eu dou autonomia pra ele. Imagina, gente. Eu tá ali do lado, 24 horas por dia, de mais de mil alunos. Imagina. Não tem condição humana. Então, eu tenho que dar autonomia pra esse tutor. E a autonomia, ela não vem do faz isso. Agora, faz isso. Não. A autonomia, ela vem do pensa sobre isso. Faz, aplica essa tarefa prática sobre isso aqui. O que você entendeu sobre isso aqui? Faz sentido pra que isso aqui? Então, são as perguntas que levam esses tutores a resultados incríveis. Vocês viram o que eu postei hoje? Incrível. O tutor daquele ali, ele não acertou na loteria. Ele sentou a bunda na cadeira e ele analisou o animal dele, que tá ali na frente. A rotina da casa dele, que ele faz todo dia. Não tem mistério. Só tem vontade, sabe? Então, quando um veterinário te fala uma coisa dessa, tutor, pergunta. Acho que tem muitas lacunas em aberto. Não tem regra, tá? Outra questão. O shih tzu tem que tomar banho no mínimo a cada sete dias, se não tira proteção cutânea. Então, quando a gente tá tratando de animal alérgico, mais uma vez, não tem padrão, tá? O animal em crise, ele tem uma perda absurda da barreira cutânea. Quando o animal, ele é atópico, então a pele dele já é horrível. É tipo assim, uma parede de tijolos em ruínas. Essa aqui ainda tá bonita, ainda tá toda retinha. Mas a pele de um atópico, pensa nessa parede aqui, toda esburacada. Um burro todo defeitoso, cheio de aberturas. Aí, essa é a pele de um atópico. E ele tem ela normal. Você tem que ir reconstruir. Todo dia tem que passar argamassa, sabe? É o hidratante. Então, quando me falam que banho tem que ser a cada sete dias, a pessoa que falou, pra mim, tá muito claro que ela não entende esse conceito base. Isso aqui é um conceito base pra quem tem um animal atópico em casa. A pele dele precisa de complementação diária. De que? Vai desenvolver também. Pode ser alguns minerais. Podem ser algumas vitaminas. Essas vitaminas, elas podem ser aplicadas na pele. Ou elas podem ser ingeridas. Mas ela precisa de um cuidado, um reparo. Sabe? Tipo, carro velho. Pele de atópico é carro velho. Ele funciona bem? Funciona. Mas tu tem que fazer uma manutenção mais frequente. Então, é isso. A cada sete dias é pra quem tá controlado. A cada sete dias é pra um cão que não tem alergia. Aí sim, a gente banhar de mais um cão que tem uma pele normal, pode ser um desgaste à barreira cutânea. Pode retirar a umectação natural da pele. Sim, um cão normal. Mas um cão alérgico, ele não tem essa parada, não. Isso aí é outra história. Então, não dá pra padronizar nada pra alérgico. É individual. Beleza? Vamos lá. Subpelo. Melhor pouco banho. Como hidratar diariamente a pele de um pet com pelo e subpelo? Galera, subpelo, pra quem tem carecas, subpelo é aqueles tufinhos de peles algodonosos. Que tem no golden, que tem no shih tzu, que tem nos pastores, tá? É aquele tufinho de pelo. Nos akitas, tem bastante também nos lulus, da palmeirão espírita alemão. Tem uma boa quantidade. Esses pelos, eles são mais, assim, desafiadores pra gente hidratar na parte de cima. Mas na parte de baixo, dá pra abusar. E, geralmente, animais que têm atopia, o processo, ele começa a se manifestar embaixo. Porque o animal, ele deita. É um contato. O pelo, meu querido, é proteção. Então, o cachorro, ele tem que ter pelo. Pode ser um pelo curto? Pode ser um pelo curto. Mas tem que ter uma camada de proteção. Então, a gente vê um processo de contato quando o animal é atópico, é embaixo. E lá tem menos pelo. Tá, tem pelo, mas é menos pelo. Você pode aparar com uma tesoura ou com uma lâmina de tosa com adaptador plástico pra não irritar, pra melhorar a área de contato. Mas, assim, pra esse tipo de pelo, eu gosto de hidratações em spray líquidas. Ou loções, que é de líquida a oleosa. Um pouquinho mais concentrado, mais espesso do que o líquido. Então, essas duas formas de aplicação ficam mais fáceis. Pro dorso, se houver uma necessidade muito grande, você pode utilizar as pipetas em spot on. Que é uma tecnologia fantástica no mercado. Sabe aquelas que a gente passa pra pulga carrapato? Então, essas aí a gente pode, elas tem nas versões de hidratação também. E aí você pode utilizar no dorso uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada 30 dias. Vai sentindo o teu animal, tem que ficar em cima dele. Tá? Então, dá pra gente fazer dessa maneira. Então, é assim que eu faço. Ou a gente faz essa hidratação ventral diariamente, principalmente se o animal é atópico. E na hidratação dorsal, realmente não vale a pena ficar te matando ali, abrindo mecha por mecha, espirrando spray com hidratante. Leva um tempo muito grande. Ainda mais se for um golden, um cachorro bem maior. Então, as pipetas, elas vão bem. E aí tu arremata lá na hora do banho. Mete o shampoo hidratante bacana. Porque se o animal, ele tá em crise, dois banhos na semana, esses banhos hidratantes já te ajudam bastante. Você dá manutenção uma vez a cada sete dias. Tem animal que manutenção, tutor, fica com banho a cada 15 dias. É surreal. Um alérgico com banho a cada 15 dias. Eu não acreditava que era possível. Mas é possível. Então, é só adaptar. Tem que olhar. Inspeção e observação. Eu sempre bato nesse martelo. Inspeção e observação, tutor. Não tem jeito, não. Aqui, outra. Sempre me disseram que minha dog lambia as patas por falta de passeio. E que eu era culpada. Bom, existe a possibilidade do teu animal ter um processo alérgico por conta da ansiedade gerada pela ociosidade. Veja bem. Meu cachorro é ocioso, ele não faz nada. Ociosidade gera ansiedade. Ansiedade leva hábitos compulsórios. Então, se você não passeia, de fato teu animal tá ficando ocioso. Logo, o ansioso, logo pode estar gerando atos compulsórios. Exemplo. Pandemia. Todo mundo parou de sair de casa. Ociosidade em casa. Viu todos os filmes da Netflix, todas as séries. Viu todas as lives que passou no YouTube. E já não tava mais de saco cheio de olhar pra televisão, de olhar pro celular. Isso gerou ociosidade. Que gerou ansiedade. Depois de um período da pandemia, que a gente achou que a galera tinha parado com aquela tensão. Já tinha dado mais aquela acalmada. Teve aquele pico, né? Que o negócio vai estabilizando. Depois vai, sobe de novo e vem de novo. Sabe o que é essa subida? Normalmente essa subida, ela vem com o emocional atacado da pessoa. E atacou dos animais. Eu tinha que fazer prescrição, nota de liberação pro animal passear com o tutor em período de lockdown por questões de sanidade mental. Gente, o negócio é muito mais sério. O buraco é mais embaixo, sabe? Então, quando a gente pensa numa ociosidade, ela pode se tornar patológica. Então, sim, pode ser culpa tua. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. A gente tem que fazer uma autoanálise. É a culpa nossa também, sabe? Mas a gente não pode depositar 100% da responsabilidade pro veterinário. Não tem condições. Ele não mora contigo, né? Não tem. Então, assim, se o teu animal não passeia, que é o básico, é o mínimo, você provavelmente vai ter esses processos de ansiedade. Agora, se você tem atividades com ele, se você tem uma rotina de passeios com ele, aí, beleza. Pode ser outra coisa. Mas a mente, ela tá diretamente ligada no processo de controle. Existe um limite máximo de banhos que pode prejudicar o animal? Olha, mais uma pergunta relacionada. Por que essas perguntas vêm tanto? Porque são regras padronizadas que vêm de dentro de consultório, que vêm de dentro de canil, que vêm de dentro de grupo de WhatsApp. Gente, eu sei. Eu tô em todos os lugares. Vocês acham? Eu sou... Assim, tem vários óleos. Então, eu conheço o que acontece dentro dos grupos. Eu sei o que acontece dentro dos canis. Eu sei o que acontece dentro dos consultórios. Por que que eu sei? Porque os tutores vêm falar comigo, me contam. E que... Tá inventando alguma história? A dor é dele. O problema é dele. Vai mentir pra mim? Não vai. Então, eu sei tudo o que acontece. Então, essas regras, elas vêm e elas vêm martelando na cabeça do topo. Porque, geralmente, ela vem com um tom de ameaça. Olha, não faz isso, porque se tu fizer isso, teu shih tzu vai ficar careca. Olha, o meu Akita, se ele tomar banho mais do que a cada 15 dias, deu um processo de desordem na pele, deu uma... Adenite sebácea. Não sei se você conhece esse termo. Adenite sebácea... Até me empolguei aqui. Adenite sebácea é um problema genético. É um problema genético. Não tem nada a ver com o quadro alérgico. Mas que... Há a regra que dizem. Se você der muito banho, você desenvolve a denite. Não tem como. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode acelerar o processo de adenite sebácea se você não tiver a manutenção adequada pra aquela pele. E um cachorro que tem adenite sebácea, ele precisa de mais hidratação. Beleza, não vou fazer mais banhos, mas eu tenho que hidratar a pele a seco. A gente adapta. A gente precisa adaptar. Porque cada um vai ser de uma maneira. Cada raça é única. Cada animal é único. Os giralatinhas são únicos. Tá? Então, o limite máximo. Não tem limite máximo, não tem limite mínimo. Existe limite em torno do que você tá vendo. Por quê? Se eu tô utilizando um shampoo hidratante, a pele do animal tá super ressecada, tá super desidratada. E eu quiser dar um banho dia sim, dia não, pra acelerar o processo. E eu tô vendo que tá melhorando. Por que que eu vou parar de fazer se tá melhorando? Qual a justificativa? Não tem. Então, se eu tô vendo que eu tô dando um banho com shampoo de própolis, porque eu tô tratando uma infecção na pele. Aí, depois de duas semanas fazendo esse banho de quatro em quatro dias, eu vi que ele começou a dar uma coçada, que ele não tava coçando. Então, pra mim, tá claro que eu tenho que suspender aquele protocolo. Porque eu tava desinfeccionando. Eu tava com lesão semana retrasada. Agora não tem mais. Por que que tu acredita que ainda tá infeccionado? Analisou? Tá lá na pele. Então, eu analisei, eu vi que aquilo ali não servia mais, eu suspendi. Eu espacei o banho. Eu mudei. Eu me adaptei. Então, você tem... Os tutores classe A, eles têm todos o kit guerra. O que é o kit guerra? Eles entendem cada produto que funciona pra pele do animal. Pra todas as fases. Pra fase mais crítica, até a fase de manutenção. Só que esse kit guerra, ele é o kit base pra ele utilizar nos momentos específicos. Então, quando o animal dele tá numa fase, ele usa de uma maneira. Ou usa um produto específico. Quando ele tá numa outra fase, ele troca mais uma vez. Então, não tem receita de bolo. Não vai funcionar igual pra todo mundo. Não adianta insistir nisso. E é por isso que o tutor tem que fazer a autoanálise da pele do animal. Da situação dele. Porque o tutor e o animal estão diretamente conectados. Tá? Que cães alérgicos só podem tomar banho de 15 em 15 dias. Pra poder manter a pele oleosa. Mais uma vez a história do banho aqui. O cachorro, ele produz uma oleosidade natural. Porém, se esse animal tem dermatite atópica. Ele não tem essa oleosidade natural. E se você tá com uma pele aberta. E você espaça muito esse banho. Você abre uma chance gigantesca. De entrar tudo que tem ao redor na pele desse animal. Isso vai causar uma irritação. Aí tu depois não entende. Ai, por que ele tá coçando? Poxa, se você tá com uma pele lesionada. Eu não sei quantos aqui são atópicos. Eu sou atópica. Sabe? Então, quem é atópico sabe do que eu tô falando. Imagina, você tem uma pele lesionada. Passa um perfume ali em cima. Que coceira que isso vai dar? Que ardume isso vai dar? Então, isso aí tem que ser observado e adaptado de acordo com a situação do animal. Banho de 15 em 15 dias é pra um alérgico estabilizadíssimo. Um tutor com domínio total sobre o quadro alérgico. Um cachorro de 15 em 15 dias é isso. E um cachorro que é normal, que não tem alergia, dá pra fazer isso também. Mas um alérgico descontrolado, com o tutor ainda numa fase inicial, eu não aconselho a passar banho desse jeito. Tá bom? Banho opera milagre, gente. Grave essa frase. Cadê? Quando o cão chega da rua, não é para higienizar. Olha, essa outra crença que eu também achei terrível. Imagina, você vai descalço pra rua, volta pra tua casa e senta no teu sofá e fica pisando no teu sofá, na tua cama. Gente, isso é insalubre. Tem que limpar sim, teu animal não anda de sapato, não anda calçado que nem a gente. Então, tem que limpar. E se a pata dele tá machucada, tá inflamada, tá com alguma coisa, você tem que aproveitar esse momento pra já realizar o skincare dele. Nem eu fiz com a Lala hoje, eu coloquei aqui nos stories. Então, aproveita esse momento pra você lavar, pra você hidratar, pra você aplicar o chá e pra você higienizar. Porque vim da rua descalço e não limpar a pata é anti-higiênico pra tua casa. Pode trazer doenças. Tá bom? Então, tem que fazer sim. O que não pode é você passar álcool. Tem tuto que passa álcool, álcool desidrata demais a pele e pra um alérgico a desidratação é inaceitável, tá? É algo que não cabe. Olha, sempre falam que cães não podem tomar banho que tira a defesa da pele. Mais uma vez, já viu, gente? Três vezes a pergunta se repete. Hidratar logo após uma pomada, por exemplo, não tira o efeito? Então, se você tá fazendo o meu método, pomada você não vai usar. Ponto. Não com processos medicamentosos. Mas, eu sempre falo pros meus alunos que eu gosto de fazer o sanduichinho no skincare. O que é o sanduichinho? A gente vai, pode, a gente tem três fases na pele basicamente. Com o animal pode tá ou não. Infecção, inflamação e desidratação. Então, quando a gente tá cuidando de uma pele, o que a gente tem que priorizar? A desinfecção se há infecção. Então, a gente passa o antisséptico. Própolis, por exemplo. Depois que a gente passou, a gente precisa desinflamar. Então, eu entro com o segundo componente, que é o anti-inflamatório. Tipo, o chá de camomila. E esses chás, como eu falei na live de ontem, eles abrem a cutícula, eles melhoram a absorção pra penetração do próximo, da próxima etapa do sanduíche final. Que é a hidratação. A hidratação, ela sela o sanduichinho. Então, eu fiz uma desinfecção, eu desinflamei a pele e eu ainda hidratei. Então, eu dei todas as possibilidades e ferramentas pra aquela pele ter a condição de se cicatrizar novamente. Então, é muito importante a gente pensar nesse sanduichinho. No sanduichinho da pele. Então, não tira efeito nenhum. Quando a gente faz um hidratante em cima de um produto medicamentoso, você também minimiza os processos da pele. Tipo, corticoides. Corticoides desafinam a barreira cutânea de uma maneira que você não tem ideia. A causa, causa cada problema. Eu tive uma aluna Elisângela. Beijo, Elisângela. Maravilhosa. Que teve uma erosão ulcerativa na barriga do bulldog dela, do top. Ficou muito feio, sabe? Tava em carne viva. A pele tava necrosada. E ela já tinha usado muita pomada. Muita pomada. E tava um negócio, assim, terrível de resolver. Porque não tinha condições. Não ia tomar mais antibiótico. Não aguentava mais corticoide. O cachorro tava muito atacado. E então, ela descobriu uma pomada homeopática. Que a gente utiliza dentro do programa Fantástica. E a gente seguiu utilizando. Claro que teve suplementação. A gente entrou com vitamina. Entrou com mineral. Teve um trabalho de dentro pra fora. De fora pra dentro. Mas o fato é que ela conseguiu reverter. E ela utilizou na homeopatia tudo que ela precisava. Então, ela tinha um produto que era incético. Ela tinha um produto que era anti-inflamatório. Ela tinha um produto que era hidratante. E, consequentemente, um produto que era cicatrizante. Então, ela conseguiu fazer tudo. Adaptar esse protocolo pra esse padrão de lesão do top. E ela não utilizava essa pomada pra todas as áreas, não. Era pontual pra aquilo ali. Era uma situação pontual pra uma área. Pra um tipo de lesão. Então, não tem problema nenhum. A gente utilizar um hidratante em cima de uma pomada. Claro que eu sempre vou recomendar pra vocês tirarem as bases medicamentosas. Tá, tuto? As pomadas, elas têm efeitos colaterais terríveis também. Tá? Eu trouxe a história da Elisângela pra você ver. Que pode chegar num quadro muito ruim. Tá? Beleza. Moro em apartamento e dizem pra mim que ele é alérgico. Porque não se suja. Não brinca em areia. Essa aqui também é legal. Quem já ouviu falar naquela... A história de avó. Todo mundo já ouviu falar. Não é possível. A história de avó. Esse menino tem que pisar no chão. Esse menino tem que ficar na sujeira. Porque senão não cria imunidade. E ela tá certa. Ela não tá errada. Só que ela tá só impondo uma situação. E não tá deixando as lacunas abertas. Sabe? Pro alérgico, ele tem imunidade já meio ruim. Então, quando a gente tá trabalhando com o alérgico, nós temos que expor ele sim. Porque a exposição, ela causa uma resistência. Tipo uma vacina fisiológica. Papai do céu deu pra ele. A gente se expõe várias vezes. Quanto mais a gente se expõe, mais o organismo vai criando uma resistência. Então, se ele se expor zero, ele nunca vai ter uma condição de criar resistência. E assim, pra quem é alérgico, a gente pondera. Se o animal, ele é muito sensível, o contato com a grama, por exemplo. É algo que incha a cara dele, dá edema de glote, envolve padrão à vida. É algo que a gente não vai deixar chegar perto. Não é um risco que pode se correr. Então, a gente dá uma evitada. Agora, se é algo que vai dar uma dermatitezinha, uma coceirinha aqui, uma bolinha ali, outra ali. Uma coisa que você resolve em casa, vale a pena. Porque você deixa ele ser cachorro. Deixa ele fazer o que ele quer. Já trabalha a socialização. Já trabalha essa questão mental também, que a gente vai falar essa semana. E isso te ajuda no processo de recuperação. Porque ele não vai ser um cachorro preso e contido. Ele vai ser um cachorro que ele consegue expor. Ele consegue externalizar, utilizar todos os fatores sensoriais dele. Que são fundamentais também no processo de controle. E assim, quanto mais ele se expõe, mais resistência o corpo vai criando. Então, pode ser que ele seja mais sensível por falta de exposição. Mas ele ser alérgico porque você não sai de casa, não. Alergia é uma condição genética e hereditária. Então, o pai ou a mãe dele, ou o avô ou a avó dele, tinha alergia e passou esse gene porque era hereditário. Então, passa de geração em geração. Não foi culpa tua. Em algum momento ia estourar. Mas o fato dele não interagir, ele não brincar em areia, essas coisas, pode ser sim um fator. Agora, a gente faz com consciência. Deixou brincar, chega em casa, faz o skin care. Ou se precisar de banho, faz banho. Pra gente recuperar os danos que a pele acabou tendo. Outra questão. Que não pode ou não deve limpar o ouvido se não tira a barreira de proteção. Vale pra alérgico com otite? Então, sim. A limpeza exagerada, ela tira a proteção. Porém, pra alérgico, a gente tem fases. Então, quando a gente fala de cães normais, sim, tira a proteção. A gente tem que limpar ali a cada 7, a cada 15 dias. Pra um cão que não tem alergia. Com produtos hidratantes. Tá? Seruminolíticos hidratantes. Pra galera da alergia, a gente vai pro depende. Se tem um animal, ele tá com otite. Ele tá gerando muita cera nessa otite. Eu tenho que limpar todo dia. Ou numa frequência maior. De assim de anão a cada 2 dias. Tem que ver como é que vai. Tem um teste que a gente faz dentro do programa que chama teste do cotonete. Onde o doutor, ele avalia a inspeção do ouvido. É um teste fantástico. Que é assim, isso sim é regra. Pra eles fazerem, pra trabalhar a inspeção do ouvido. Então, quando ele tá com otite, uma produção maior. Claro que eu vou limpar mais. Ele tá fazendo uma infecção. Tá com odor. Tá com uma cera purulenta. Um negócio amarronzado e tal. Então, a gente vai fazer um protocolo antisséptico. Então, a gente vai tratar mais vezes. A gente vai limpar todos os dias. Provavelmente, durante ali 1, 2 semanas. Estabilizou, a gente começa a espaçar. Então, pra alérgico, isso cai por terra. Não tira proteção. Tudo que tu bota lá dentro tem que ter intenção. Tudo que você faz na pele de um animal, ele tem que ter intenção. E essa intenção, ela tem que ter sentido. Senão, você vai fazer tudo na doida. Não vai dar certo. E aí, tu vai ficar, pô, o que foi que aconteceu? Eu fiz igualzinho, o menino mandou ali. Eu fiz igualzinho, o veterinário falou ali na receita. Tem que saber. Aí, Thaís, como é que eu sei? Começa perguntando pro veterinário. Pra que servem as coisas que tá na receita dele? Qual a função disso aqui, doutor? Me fala. Ele não te respondeu? Vai lá no Google. To Google. Digita remédio por remédio. Pra que serve isso aqui? O que isso aqui faz? Consciência, doutor. Para de depender da opinião alheia. Sejam autônomos. Vamos lá. Qual a frequência de banho? Essa aqui é específica. Qual a frequência de banho pra Lulú da Pomerânia? O tal dos pizza alemão. Porque eu ouvia que não poderia dar banho toda, acho que era a semana. Assim. Lulú da Pomerânia é uma raça que tem subpelo. Todo cachorro que tem subpelo vai ser orientado a banhos mais espaçados. Porque o subpelo ele precisa de uma hidratação mais intensa pra se manter fixo na pele. E quando a gente dá muito banho a gente renove. Porém, quando o animal ele tem dermatite atópica, ele não produz. Então é todo um ciclo, sabe? Então quando a gente tá falando de Lulú que são normais, a gente mantém a mesma situação. A regra é a cada 15, é a cada 30, tá tudo ok. Ele não é alérgico. Ele é um Lulú padrão, lá das raças padronizadas. Mas se esse Lulú é alérgico, não dá. A gente tem que olhar pra condição da pele. Se eu preciso... A pele Lulú, gente. Quem tem Lulú aí, dá uma olhada na barriga do teu Lulú. Vê se não é... Parece um pescoço de galinha. Principalmente na região aqui da dobra da perninha. Parece uma pelancazinha. Com umas estriasinhas assim. Isso é desidratação. A pele é fina, fina, fina. E é uma área que tem que fazer aquela tose higiênica, né? E tu, às vezes, não sabe que tem que hidratar depois. E a pele vai ficando mais radiada. Tem cachorro que já tá com a pele que tá com a barriga preta. Já engrossou, já infeccionou. E o bichinho lambe, lambe, lambe. Olha, Lulú é danado. Tem umas piodermites bem feias. Aquelas que abrem, assim, um espinho. Estoura, faz uma crosta. Cai o tufo de pelo. Eu tenho dois lá no consultório. O Fred e o Gut. Eles são lindos. Mas são super alérgicos. E a gente tinha, assim, uma situação muito difícil dentro de casa. Pra reverter isso. Porque eram muitas pessoas interferindo na rotina. E no final das contas, a gente acabou descobrindo que, além da tosa, a falta de hidratação, a falta de manutenção, a falta do skincare do animal, eles ainda usavam fralda o dia inteiro. Então, aquela pele ficava, além de fina, desidratada, aquecida, talvez umidificada pelo xixi. Então, imagina. Era uma situação. Então, foram adaptados o skincare deles e o controle voltou a acontecer. Então, quando a gente tem uma barriguinha, uma pelezinha mais delicada como a gente precisa densificar mais o protocolo. E muitas das vezes o banho, ele é muito mais eficiente do que você ficar fazendo sua aplicação tópica seco. Como é que eu sugiro meus alunos a fazerem? Gente, tá em crise? Faz dois banhos na semana. Nos dias que não banhar, faz a aplicação tópica seco. Estabilizou? Espaça esse banho. Mas não deixa de fazer a aplicação tópica seco. É importante. Por mais que você não faça o sanduichinho, mas você só faça a hidratação, a gente tem uma resposta. A gente precisa se antecipar ao processo. A grande tranquilidade do tópico lacear é ele se antecipar. O cara que não se antecipa, assim, ele não deixa de ser tópico lacear. Ele só tá procrastinando. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, quando o negócio aperta muito, geralmente eles... Opa, peraí, saiu um pouco da minha mão aqui. Então, é isso que a gente faz. A gente tem mobilidade. Eu posso agora tá... Eu tô... Esse mês eu tô... Mãezona. É todo dia. É três passeias no dia. Eu hidrato. É banho de piscina. É picolé de chá. Mas tem mês que eu tô... Ai, meu Deus. Tô precisando cuidar de vinho esse mês. Senão meu cachorro não vai ficar bom. Sabe? Então, tudo isso, Tuto, é muito bom pra você porque você tem liberdade de decisão. Você, cada um sabe a situação que passa. Cada um sabe como está naquele momento. Não dá pra gente interferir. Não dá pra você esperar um profissional externo interferir na sua situação pessoal. Então, é isso que eu acho lindo da capacitação. Você aprende a andar de bicicleta e não esquece mais. É assim. Você aprende um método que você não esquece mais. Você adapta pra situação que você tá vivendo. Então, voltando à história do Lulu da Palmeiranha, né? É isso, gente. Pra cão alérgico, pra Lulu alérgico, a gente vai ter que ter uma rotina diferente de um cão normal. Então, intervalos de banho pra alérgico é individual, tá bom? E eu não vou nem te dizer assim. Ah, não. Tá, isso tem que fazer duas vezes na semana. Não. Eu vou te dizer que o teu, tu vai ver como é que funciona pra ele. Porque pode ser dia sim, dia não. Pode ser todo dia. Tá? Durante uma semana, durante dois dias. Então, tem que olhar a pele do animal. Falaram que todo schnauzer tem a pele problemática. E eu ia viver dependendo de remédios pra ele. Essa aqui... Olha, é pra matar isso aqui. Eu não sei nem quem foi que falou isso, mas já fiquei aborrecida. Olha só. Já falo que a pele do cachorro é problemática. É genético, é hereditário. Mas não são todos que tem. Então, não é porque é schnauzer, não é porque é chips, não é porque é golden, não é porque é bulldog que vai vir alérgico. Tá? O Benjamin, quem conhece a história com o Benjamin? O Benjamin é alérgico até o último fio de cabelo. A filha dele, a Bela, não tem nada. O cachorro é tanque de guerra. Não tem nada. Então, é genético, hereditário e é mega cena. Você pode ganhar um alérgico e você pode não ter um alérgico. Então, não tem regra. Não é todos os schnauzer tem problema de espelho, não. A probabilidade de ele ter mais, as chances de você pegar um alérgico são maiores? Sim. Tem muitos que são cruzados sem o entendimento de que isso aí é hereditário. Então, todos os dias nascem novos schnauzers alérgicos. Então, é algo exponencial, né? Vão nascendo mais. Vão desaparecendo os normais. Então, talvez um dia isso seja uma regra, mas hoje não é. Tá bom? E depender de remédios pra ele poder viver bem não é verdade, tá? Essas medicações, elas estão sendo colocadas no mercado pra que você possa dar um alívio pra vida do teu animal. E o tutor desesperado por tudo que acontece, desesperado com a situação que o animal tá vivendo, faz o quê? Arrei as calças. E compra esse, eu não sei quantas caças desse, injeta esse, esse aqui é melhor e vão lançar outro que não sei quando. E olha, eu vou te falar, não vão parar de aparecer. Ainda vou te falar mais, não vão ficar mais baratos. Vão ficar mais caros, porque eu tô vendo isso. Começou com 200, agora já é 500, tem outro que aí que é 800. E assim vai, sabe? Então, não vão parar de surgir. Então, você não precisa depender de remédio. Primeiro ponto, tudo que você vai aprender aqui nesse canal, ele não envolve medicação. Segundo ponto, o que você vai precisar fazer é, após entender a pele do teu animal, é fazer a substituição das bases medicamentosas pelas bases naturais. Por quê? Porque eu vou precisar conter sintoma, só que eu não vou conter com corticoide. Eu vou conter com ômega. Eu não vou conter com pomada com metametasona. Eu vou conter com uma pomada de calêndula. Eu não vou fazer isso aqui com gentamicina, tratar esse ouvido com eroploxacina. Eu não vou tratar com miconazol. Eu vou tratar com nanopartícula de prata. Então, tuto, você vai aprender a substituir. E é isso que vai te levar ao controle. Não caiam nessa balela de que só dá pra controlar o alérgico e sua base de medicação. Isso não é verdade. Não sei lidar com hidratação a seco na minha Golden. Essa aqui eu já falei, gente. Cachorro que tem subpelo, é legal a gente fazer a hidratação em baixo. Bom, tutores, eu finalizei as dúvidas que foram enviadas. Eu espero que a sua tenha estado no meio. As demais que sobraram, eu vou fazer um vídeo depois, um material, pra todas serem respondidas. Tá bom? Ou aqui nos stories também, mas esse material sempre vai ser entregue pra vocês, pra todas as dúvidas ficarem bem claras. Porque eu sempre costumo dizer pros meus alunos, a dúvida de um é a dúvida de outros. Então, é muito interessante eu trazer as dúvidas de vocês, porque provavelmente eu vou ajudar muito mais tutores assim, porque eu sei que são dúvidas de outros. Então, é isso, tutores. Muito obrigada. Tchau. Tchau.